Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mr. Spencer Locação de trajes para festas e casamentos 3026-6668 Você começa a ver agora como é que foi a posta do empresário Sérgio Logan na Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul como presidente e eu posso dizer pra você com toda certeza um dos eventos mais prestigiados dos últimos tempos com a presença de empresários, políticos, industriais e de muita gente de expressão nacional mas você vai conferir tudo agora durante o nosso programa No último dia 24, Sérgio Marcolino Longin tomou posse da presidência da FIEMES a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul A cerimônia foi realizada no Grand Mair Buffet Sérgio vai presidir a FIEMES no quadriênio 2007-2011 Segundo ele, Mato Grosso do Sul tem potencial para se tornar um estado industrialmente forte Hoje, na verdade, a indústria está em festa no Mato Grosso do Sul Nós temos o estado comprometido, nós temos as entidades comprometidas e os municípios também Então, a nova fronteira está aí e Mato Grosso do Sul é a bola da vez e com certeza a industrialização do estado chegou para ficar Nós temos diversas ferramentas para trazer as indústrias para o Mato Grosso do Sul Uma forte são os incentivos fiscais que o estado tem que é o melhor incentivo fiscal que nós temos no país Temos alguns problemas que nós já estamos resolvendo que é a questão energética e outros problemas mais Mas o importante é que as indústrias estão vindo para o estado e isso nos faz felizes Diversas autoridades estiveram presentes no evento Além de amigos de Sérgio e empresários Após a cerimônia de posse, o novo presidente recebeu os cumprimentos dos convidados que demonstraram confiança na nova administração O Alfredo Fernandes cumpriu o seu papel Cumpriu os seus dois mandatos Fez o melhor que pôde Fez bem Fez bem ao estado Fez bem à indústria Fez bem à nossa federação E agora há uma renovação com o Sérgio Que é um empresário bem sucedido Uma pessoa inteligente Arrojada E eu tenho certeza que fará um bom mandato Frente à Federação Mato Grosso do Sul Federação das Indústrias desse estado E terá todo o meu apoio Tanto na Fiesp Ele poderá contar com o sistema Fiesp Como também como primeiro vice-presidente da Confederação Nacional Eu acho que o Sérgio é uma pessoa de sucesso E mais do que ele ser de sucesso Ele transmite uma confiança Tem uma credibilidade Tem um apoio importante Basta ver essa posse tão prestigiada hoje Por senadores de vários estados Governadores Poder Judiciário aqui presente Nós de deputados de vários estados também Nós acreditamos nele Sabemos de sua dinâmica E queremos crer que ele e sua equipe Nos auxiliarão muito Para que juntos, parceiros Possamos agregar valores aos produtos primários nossos Industrializando o nosso estado E assim gerando mais empregos Confiamos na atual administração Que será Empoçada hoje Para que Bons dias Proficos dias Mato Grosso do Sul Almeje Para os anos vindores Festas e eventos Festas e eventos TV Seu evento acontece aqui Bons dias E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri